A festa mais completa do campeonato, o Caio Souza, campeão do individual geral na última sexta. Mais uma final aí pro Caio, agora de cavalo. Fez uma tesoura parada, já cumpre com o requisito do aparelho. Faz agora ó, uma trepa russa ali entre as alças, movimento muito difícil. Começa esse trabalho de transporte. E caiu. Foi só a gente falar que ninguém tinha caído ainda do cavalo, Luca. Pois é. Final de altíssimo nível, infelizmente Caio sofreu a queda. E aí quando você coloca dois atletas nas duas primeiras colocações com nota acima dos 14, joga uma pressão danada pra quem vem depois. Com certeza. Nesse momento aí o atleta tem 30 segundos pra retornar o aparelho. E toda vez que o atleta cai, ele tem um ponto de dedução na sua nota final de execução. Aí ele vai repetir. Teve um probleminha, mas conseguiu continuar. Foi pro trabalho de dar russas na ponta. Infelizmente sofreu a queda novamente. É um exercício muito difícil. E se não tiver apoiado, vai ter problema mesmo. Já tinha até tido um toque ali com a perna em uma das alças do cavalo. O Caio Souza tendo a sua segunda queda na apresentação. Vamos lá. Retoma o aparelho e vai pra saída. E aí E aí E aí E aí E aí